Fala galera, eu sou o Arthur, mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô esperando chegar meu berrante, né? Esse berrante, você comprou? Entrega, recado livre! Opa, quem é? É o que? O Paulo tá entrega, beleza galera? Beleza! Tudo bem com vocês? Então tá bom! Certeza que é aqui moço? Com certeza é aqui, o Arthur. Arthur Sansão? Arthur Sansão. Rapaz! O que é isso? É um berrante. Nossa! Mostra aqui. Rapaz! Pode tocar? Você sabe tocar isso daí? Vamos ver. Sofro! Vai lá, vai! Arthur Sansão. Tia! Que lindo! Que lindo! Vai lá, vai lá, vai lá! Rapaz! Só falta o cavalo, hein? Mas por enquanto tem um jumentinho ali, ó. Tem uma égua! É uma égua! Espera aí, assim, ó. Vamos viajar para o sítio, pai? Aí eu pego assim, o berrante. Pega assim, faço assim. Nossa, isso aqui dói, hein? Assim. Eu não sei como meu amigo consegue tocar. Um, 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 um... Misericórdia! Não pegue.